E a Jesus o Salvador Abre Espírito e exaltemos Na trindade e eterno amor Ao Deus o divino temos Alegria no louvor Ao Deus o divino temos Alegria no louvor Do céu lhes destes o pão E contém todo o sabor Senhor Jesus Cristo Neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial da Vossa paixão Vai nos venerar com tão grande amor O mistério do Vosso corpo e do Vosso sangue Que possamos colher continuamente Os frutos da Vossa redenção Vós que viveis e reinais para sempre Amém 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 Obrigado. Obrigado.